Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, vídeo este que está sendo gravado ao vivasso na twitch.tv barra Diário Plano em Alta E eu vou falar Twitch aqui, YouTube, se você quiser cancelar meu canal, cancelar meus vídeos, cancela Mas eu estou falando, twitch.tv barra Diário Plano em Alta, onde essa galera toda aqui do lado aqui, aponta a direita, Thiago, aqui ó Aqui ó, mandando oi pra vocês aqui, ó, está falando comigo E eu estou fazendo esse vídeo, porque galera, chegou um pacote muito especial aqui em casa Vocês estão vendo até que aqui em cima está aberto o Legends of Runeterra Eu joguei hoje, né, na live Legends of Runeterra com a galera Dei uma sacada aí no metagame atual, vou até fazer um vídeo sobre isso depois Mas o vídeo de hoje que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, galera Esse pacote maravilhoso que chegou Acredito que muitos de vocês já devam saber do que se trata Já viram outros produtores de conteúdo fazendo unboxing disso Mas eu não poderia deixar de fazer unboxing disso aqui também Não poderia deixar de ficar registrado aqui no canal O meu agradecimento pra Riot Games Brasil Que mandou esse pacote aqui E que tem me dado um suporte absurdo Absurdo pra produzir conteúdo de Legends of Runeterra Pra quem não sabe, eu já produzi o conteúdo dele no beta No beta fechado Experimentei o jogo Gostei muito E agora o jogo foi lançado oficialmente Está inclusive pra celular Eu tenho jogado esse jogo no celular Meu celular que é uma bosta Não tô acreditando que eu consegui jogar esse jogo no celular E a Riot tá ajudando muito a gente a produzir conteúdo pra esse jogo Sem precisar ficar preocupado em ter que farmar coleção Sabe? Em produzir conteúdo só de um deck Tem que ficar jogando com um deck só Então Riot, de verdade Todos os Rioters aí do Brasil Muito obrigado por esse presente E vamos lá Sem mais delongas Galera, mandem mensagem pra Riot aí embaixo Em agradecimento Vamos abrir esse pacote aqui Que cara, eu estava muito ansioso Pra que chegasse aqui em casa Oh meu Deus do céu Cara, cara Sério, eu não tô acreditando que eu ganhei um negócio desse, cara Eu não tô acreditando Eu tô assim Cara, os maiores produtores de conteúdo de card game desse Brasil ganharam isso Cês tem noção? Só os caras grandes, tá ligado? E outros influenciadores E nós aqui Um humilde canal, né? Que mal passou dos 10 mil inscritos Tá ao contrário Uh Deixa eu virar aqui E aí a gente faz assim, ó Cold Gamer Obrigado pelo follow Falei pra vocês que a gente tava ao vivo? Oh meu Deus Vamos lá Olha isso Só olha isso Que coisa Mano Que coisa maravilhosa Olha isso, velho Olha isso, velho E aí a gente pega aqui, ó Oh meu Deus Tô fazendo merda Vou dar misplay do unboxing Vocês tão acostumados já Quem assiste sabe Quem assiste sabe que a gente é rei do misplay Então se eu der um misplay no unboxing Nada de novo debaixo da terra, né? Bem, essa é uma caixa linda, cara Olha isso Papelão bem duro Bem bonito Bem resistente Esse símbolo aqui em dourado, cara Mano É tipo um ferrozinho também Nossa, cara Mano Deixa eu tentar mostrar aqui na câmera Ó, ó, ó Ó quem tá aqui Ó quem tá aqui Ela A menina do Do Da jungle Bem Galera do LOL Se a Elise joga em qualquer outra lane Além da jungle Me perdoe Mas eu só vi a Elise na jungle até hoje Elise Maravilhosa Elise 2 barra 2 A Elise agora é 2 barra 3, né? Eu acho que isso aqui foi antes de ela ser Bufada Talvez Provavelmente Olha Cardback aqui, ó Do LOL Do LOL Maravilhosa Meu Deus do céu Meu Cara Eu tô doido Doido Pra essa Pra essa É Pandemia acabar logo, mano Pra eu poder É Começar A fazer o meu O meu ambiente aqui No meu quarto, né? Aqui Mano Botar as coisinhas bonitinhas lá atrás De repente pintar aquela parede Temos uma cartinha, é isso? Temos uma cartinha Cartinha, é isso Play Legends of Runeterra Olá Olá É com muito prazer que lhe entregamos o kit definitivo Pra aproveitar o lançamento de Legends of Runeterra no celular Aqui você encontra tudo o que é necessário Para aproveitar o jogo completo em seu aparelho Legends of Runeterra está totalmente localizado em português E já conta com um novo set de cartas Que adiciona águas de sentina As regiões As regiões Ilhas das sombras Ionia Piltover Muito obrigado Riot Muito obrigado pela cartinha Olha esse papel Manteiga, né? Aquele papelzinho que vem por cima Olha que bonito Com todas as regiões De Runeterra The Regions of Runeterra E aí nós temos aqui alguns mimos, né? Alguns mimos Esse é o kit definitivo Para jogarmos o lore no celular Já usou o QR Code? Aí sim, mano Aí sim Vocês são bravos Temos aqui um Nossa, mano Olha esse pôster, cara Olha esse pôster Da Ilha das sombras Que coisa linda As artes desse jogo estão muito lindas também, né? Olha aí Um pôster lindo de Ilhas das sombras Esse que provavelmente vai virar um quadro Lá atrás No nosso cenário E aí nós temos aqui, ó Esse negocinho aqui Que eu estava doido para ganhar um Estava doido para ganhar um Que são AirPods, né? São fones de ouvido Cara, que coisa linda Maravilhosa Eu sempre vi isso aqui Os outros usando Sempre tive curiosidade de usar um também Vou poder testar depois esses AirPods Para ver Nossa, na caixinha do Runeterra Mano, cara Isso é muito chique Isso aqui são as borrachinhas do fone, né? Cara, isso aqui também Eu sempre quis ter um Nunca tive Isso aqui é aquele bagulhinho Que bota atrás do celular Para segurar, tá ligado? Ou então para apoiar ele Nunca tive isso aqui também E eu vou ter o meu agora de Runeterra Que maravilha E aqui Um maravilhoso Powerbank Já está até carregado, mano Aqui, ó Já está até com as luzinhas bonitinhas Powerbank isso aqui Para a gente jogar Runeterra para caramba Joga aí no Busão Se você for do Rio Não jogue no Busão, tá? Se você for de São Paulo Em algumas regiões você pode jogar Se você for de outros lugares mais tranquilos Podem jogar no Busão Se não, joguem em locais seguros, tá? Fiquem espertos Porque essa vida aqui, irmão Essa vida é um jogo de Runeterra Valeu, Young Paiva Muito obrigado pelo follow E é isso, galera Essa é a caixa misteriosa Que não é tão misteriosa assim Porque a gente já sabia Basicamente o que vinha aqui dentro Já tinha visto outros produtores de conteúdo Recebendo essa caixinha Mas é algo que me deixa extremamente emocionado Eu não estou falando da boca para fora Me deixa extremamente emocionado Por simplesmente ser algo que demonstra Que nós somos um canal Nós somos um time, né? Porque vocês aqui também fazem parte disso Que, cara Que é reconhecido, tá ligado? Que foi reconhecido pela Riot Uma das maiores empresas aí do mundo de games Dez anos fazendo aí o League of Legends E agora entrando com tudo Em outro mundo de games Como o Legends of Runeterra Card Game E o Valorant também Que é um jogo de FPS Que a gente está jogando muito, muito, muito Nas nossas lives lá na Twitch.tv Diário Plane na Alta Galera Então é isso Eu queria agradecer muito novamente A todos os Rioters aí do Brasil Que mandaram isso aqui pra gente Agradecer pela atenção Pela moral E por estar nos ajudando A continuar Continuar produzindo conteúdo de qualidade Pra todos vocês Aguardem Que vai ter muita coisa de Runeterra Vindo por aí E fica aqui Se vocês quiserem dar alguma dica Alguma sugestão de conteúdo Se vocês estão com dúvidas nesse jogo Quiserem saber de qualquer coisa Deixem aí nos comentários Aí embaixo desse vídeo Que eu vou tentar responder a todos E quem sabe A sua dúvida pode virar Um novo vídeo aqui no canal Agradeço a todo mundo Que está assistindo aí também na Twitch Obrigado por estarem acompanhando As lives de Legends of Runeterra A galera está acompanhando firme Está dando muita dica Eu tenho testado muitos decks Que vocês estão mandando Então se você tem um deck Que você quer testar no Runeterra E ainda não sabe Se vale a pena Gastar suas cartas coringa Com ele ou não Cola lá na Twitch Cola na nossa live de Runeterra Que eu monto o deck pra você E eu testo E aí você vê se vale a pena Ou não Beleza? Então é isso Minha galera Por hoje é só Muito obrigado Por assistir esse vídeo até agora Se vocês curtiram aí Deixa o like Se não são inscritos ainda no canal Se inscrevam pra dar aquela moral E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Fui!